É superficial, como aquele dia o Renato até citou em campo. Nós temos aqui o rio Paraná, o Tietê, o rio grande. Nós estamos localizados num lugar muito estratégico, muita água, principalmente aqui na nossa região. E a água é muito importante, como eu disse, para a produção, para atender todas as demandas, o pessoal, 6 milhões de pessoas alimentando, produzindo de gênero. Então, aonde que nós temos usado toda essa água que nós temos? Aqui o autor divide alguma por um país que tem a maior renda, a menor renda, mas enfim, nesses 75%, você pode ver que está voltado. O consumo de água está na agricultura. E o que você precisa de ter?